Fala galera, beleza? Franco Gameplay aqui e olha, no vídeo de hoje vamos aqui juntos falar de uma grande promoção que tá rolando na Steam, sem dúvidas é uma das melhores aí do ano, começou a Steam SimFest Hobby Edition ou como chamamos aqui no Brasil, Festival de Simulação, que basicamente aí são vários games desse gênero com ótimos descontos e nesse vídeo vamos juntos conferir os melhores jogos baratos na Steam SimFest vale lembrar também que temos jogos aí de construções e corrida que faz parte aí dessa super promoção e as ofertas vão do dia 28 de março até o dia 4 de abril agora que vocês aí já estão bem informados, vamos juntos conferir as promoções de hoje galera, e abrindo aqui o vídeo logo de cara, vamos falar aqui do Car Mechanic Simulator de 2021 um excelente jogo, principalmente se você gosta aí de jogos de simulação de carros no caso que você vai ser um mecânico e tem que consertar aí, tunar, deixar o carro do jeito que você quiser o jogo é bem interessante, ele tá saindo aí por R$41,31 com 13% de desconto na versão base e registra aí o seu menor preço histórico galera, e se você gosta aí de cookies, temos aqui um jogo chamado Cookies Simulator que nada mais nada menos, que é um jogo de simulação de culinária o que é muito interessante, diga-se de passagem, o jogo tá saindo por R$18,61 com 51% de desconto e é mais um dos bons jogos aí que vale a pena você investir galera, e também temos um jogo chamado Motorsport Manager lançado aí no ano de 2016 é um ótimo jogo de gerenciamento aí de equipes de Fórmula 1 o jogo tá saindo aí por R$9,59 com 85% de desconto na versão base ou você pode optar por levar aí o pacote mais completo o bundle tá saindo aí por R$14,24 com 87% de desconto e olha, vale a pena você optar por esse pacote que você leva aí o jogo completasso galera, e também temos um jogo chamado Houser Flipper que nada mais é do que um jogo aí de designer e simulação de construção de casa você pode aí reformar ela do jeito que você quiser ela tá saindo aí por R$23,74 com 50% de desconto e é mais um dos bons jogos aqui dessa promoção galerinha, e um jogo aqui de RPG que é bem interessante temos o disco Elysium The Final Cut é um excelentíssimo jogo saindo por R$26,42 com 65% de desconto na sua versão base e olha que interessante ele chega aí no seu menor preço histórico para essa promoção e um dos jogos aí mais jogados da Steam sem dúvida temos o Eurotruck Simulator 2 lançado lá no ano de 2012 é um excelente jogo de simulação de caminhões aí que você vai viajar o mundo todo saindo aí por apenas R$9,99 na versão base com 75% de desconto mais um bom jogo agora de tiro em mundo aberto temos aqui o Arma 3 saindo por apenas R$24,99 com 75% de desconto mais um bom jogo aqui de simulação de caminhões temos o American Truck Simulator o primeiríssimo jogo da franquia saindo aí por apenas R$14,00 com 75% de desconto na versão base e olha que interessante ele registra aqui o seu menor preço histórico mais um bom jogo temos aqui o Farming Simulator 2022 recém lançado saindo aí por apenas R$127,20 com 20% de desconto e olha que legal ele é um jogo que é recém lançado e já tá aí com ótimo preço e se você gosta e é fã da franquia de Farming Simulator deve aí aproveitar essa promoção porque dificilmente ele entra aí nas promoções e agora se você gosta de jogos de simulação de caça temos aí o The Hunter saindo por apenas R$13,29 na versão base com 65% de desconto os gráficos desse jogo é muito interessante e vale a experiência e principalmente por esse preço vale muito a pena você comprar Two Point Hospital também é um excelente jogo de simulação de construção de hospitais saindo por R$29,99 com 75% de desconto na sua versão base galera e também temos aí o Stone Running um excelente jogo para você se divertir com seus amigos de simulação e de corrida você vai passar por diversas pistas aí tanto no gelo quanto na lama e é um excelente jogo sem dúvidas e também está num ótimo preço saindo por R$71,43 com 35% de desconto na versão base ou você pode optar aí pela versão premium que tem 10 DLCs saindo por R$113,94 e um joguinho aqui bem interessante para quem gosta de quebrar a cabeça temos o Escape Simulator basicamente é um jogo de resolver vários puzzles em primeira pessoa o jogo está saindo aí por apenas R$23,19 com 20% de desconto e olha, ele registra também aí o seu menor preço histórico galera e também temos aqui o Police Simulator um bom jogo sem dúvidas aí lançado no ano passado de simulação aí da vida policial o jogo está com seu acesso antecipado então provavelmente vai ter alguns bugs mas com certeza na versão final aí do jogo vai estar 100% ele está saindo por R$54,39 com 20% de desconto e vale muito a pena aí você comprar e olha que interessante esse jogo também falamos aí do jogo de simulação de policial agora temos aí o Tiff Simulator que nada mais é do que um jogo aí de simulação de bandido isso mesmo, você não entendeu errado esse jogo aqui vai te colocar na pele de um ladrão e você vai ter que aí desenrolar todos os roubos o jogo está saindo aí por R$11,39 na versão base com 70% de desconto seguindo aqui galerinha também temos aí um simulador de ônibus chamado Bus Simulator 2018 olha, é um bom jogo sem dúvidas principalmente se você quiser vivenciar aí um dia de motorista de ônibus o jogo está saindo por R$40,79 com 60% de desconto e sem dúvidas é um bom jogo e vale a pena aí você investir nele e também temos o Transporte Fever 2 lançado em 2019 é um excelente jogo também de simulação com vários tipos aí de transportes desde aí caminhões, ônibus e até mesmo aí metrôs o game está saindo por R$42,49 pela metade do preço e registra aí também o seu menor preço histórico WRC 10 World Rally Championship lançado aí no ano passado é um excelente jogo de corrida em modo off-road está indo aí por R$65,99 com 40% de desconto e registra também o seu menor preço histórico Automobilista 2 também um excelente jogo aí que você vai simular diversas corridas tendo aí vários tipos de carros um mais interessantes que o outro para poder aproveitar ele está saindo aí por R$59,99 pela sua metade do preço também temos aqui o jogo chamado Dead Cells um excelente roguelike de ação e plataforma saindo aí por R$33,24 com 30% de desconto Galera, e também temos aqui o jogo chamado Gas Station Simulator saindo aí por apenas R$30,39 com 20% de desconto registrando aí o seu menor preço histórico e basicamente esse jogo aqui é um simulador de posto de combustível e olha, é sensacional você começa com um posto bem pequenininho e assim que você vai ganhando dinheiro você cresce e deixa ele gigante e vale a pena muito aí você comprar esse game Galera, e para finalizar aqui a lista temos o Asseto Corsa Competizione lançado aí no ano de 2019 o jogo está saindo por R$54,06 com menos aí 66% de desconto bom galerinha, chegamos aqui ao final de mais um vídeo eu espero aí que vocês tenham gostado não esquece, deixa aquele likezão se inscreve no canal para não perder nada vou deixar também na descrição desse vídeo outras sugestões para vocês depois passar lá e olhar, tem bastante coisa boa então nos vemos aí em um próximo vídeo um grande abraço, valeu e fui!